O crime aconteceu na tarde do dia 1º de junho nesta fazenda no bairro Santa Paula, em Limeira. O funcionário do local encontrou primeiro uma peça de roupa e depois o corpo de uma mulher, semi-submerso neste córrego. O homem entrou em contato com a polícia e após exames foi apontada a causa do crime, estrangulamento. Uma semana depois e a mulher ainda não foi identificada pelos exames de digital e nem procurada por nenhum parente. Até agora, já faz praticamente uma semana do encontro do cadáver e nenhuma pessoa ainda nos procurou. Já pesquisamos nos sistemas de registro quanto a eventuais boletins de ocorrência por desaparecimento e nenhuma delas até agora conseguiu levar a identificação da vítima. Sem identificar a vítima, a polícia não consegue ter ideia de quem possa ser o criminoso. Até porque se você consegue identificar a vítima, você consegue criar, dar início a algumas linhas de investigação. Saber se ela estava tendo alguma inimizade, saber se ela estava tendo algum conflito, algum problema com alguém ou se vai se tratar de um crime impassional ou de um homicídio ou de um eventual latrocínio. Quando encontrada, a mulher estava nua e apresentava escoriações por todo o corpo, que os policiais acreditam ser arranhões da vegetação. Também havia muito mato nos cabelos da vítima. Se trata de uma mulher de aproximadamente 30 anos, parda, de cabelos castanhos encaracolados na altura dos ombros, com uma cicatriz de cesárea e uma tatuagem no ombro direito. Obrigado por assistir!